Dia, bom ou não? Nossa vaca barrosa, pariu. Ela é mãe da polonesa, essa é a segunda cria dela. Pensa numa bezerrinha bonitinha que ela pariu, viu? O nome da bezerrinha vai ser paraguaia. Barrosa é uma vaca muito mansinha, ela amedronta um pouco por causa desse chifrão dela afiadinho, mas é mansa, mansa, e é tiradinha molinha. Tô curioso pra saber se ela continua com os quatro peitos perfeitos. Daqui um pouquinho eu vou levar ela pro currar e vou fazer esse teste. Mas ela é muito mansa, amorosa, não é braba de maneira nenhuma. Uma vaquinha boa, viu? E eu sou encantado com essa cor dela. Uma cor linda, não é? Fala sério, ó, vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Olha isso, olha as rajaduras dela. E a bezerrinha bonitinha que só é, ó. Mansinha também, já que é da benção. Não vai dar trabalho de amassar de jeito nenhum, viu? Daqui um pouquinho nós vamos levar ela pra dentro, dar uma água pra ela. Olha, Tânia, que ela é linda, só pra chorar nessa vaca demais. Barrosa nasceu aqui na fazenda Roncador. Ela é filha da vaca Barrosa, mesmo o nome dela. A mãe dela foi vendida do nosso amigo Chiquinho. Acho que ela continua lá até hoje, produzindo muito leite. Bom dia, Deus te abençoe. Você é bonitinha? Barrosa, pariu. Achei que ia ser um bezerro rajadinho igual a polonesa, mas tá vindo uma leva de bezerro marrom, ó. Vermelhinho. Né, Barrosa? Oh, meu Deus do céu, gente. Vou deixar aqui aberto pra você entrar, viu? Seja bem... Olha, ela é bonitinha, né, Lorinha? Que tremão é bonita, hein, Barrosa? Ó, o brilhado tá bonitinho. Né, minha filha? Deixa eu te abençoe. Vamos lá comer a ração? Não acredito demais. Vou lá tirar a leite, viu, Barrosa? Você não foge, não? Já coloquei a Barrosa aqui dentro do curral, ó, a bezerrinha paraguaia tá dormindo, ó. Tá puxando a paia quietinha lá no cantinho dela e Barrosinha em cima dela. Mas é ciumenta. É boa pra criar essa Barrosa, viu? Bendito seja Deus pra uma vaca tão mansinha e linda. Olha que vaca perfeita. Quem acha ela linda, levanta a mão. Paraguaia pegou o peito de boa. Já mamou, já encheu o buchão. Não deu trabalho nenhum porque o peito da Barrosa é relativamente pequeno. Fácil dos bezerrinhos pegar. Uma benção. Agora eu vou colocar a Barrosa lá dentro pra dar uma ração pra ela e curar a bezerrinha. Vai, Barrosa, vamos. Barrosa, vamos. Vai, Barrosa, vamos. Barrosa, vamos. Levanta! Levanta! Marrola-se, 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 vem aqui, vem. Você está aprendendo com ela? O que é que foi? Deus te abençoe, seu nome vai ser o quê? Paraguai? Você quer esse nome para você? Você tem que limpar a boca, filha, você não sabe mais. Olha a barra aqui, vai. Agora, vem. Vem pra agora. Mais é gordo, Deus te abençoe, gratuito. Você quer pegar o tipo a ti já? O que é brincar? Pode? Como é que é brincar? Uma mansaere. A gente fica assim. Né? Tem que brincar com a mão. Né? E... Pega um pouquinho. Lá. E... Lá. 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 Pega um pouquinho ali. Lá. 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 Põe aqui. Né? Ne? Lá. Tenente eu preocupar se acã por um nem se separam, va desfamã? Lá. Té rogim. Lá. 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 Ne va? Lá. nós estamos fornecendo para as vacas de leite um silo uma raçãozinha de farelo de milho soja farelo de trigo para dar umas fortalecidas né porque esse ano a seca foi brava viu menino agora eu vou piar a barrosa só para ver se ela continua mansa porque essa é a segunda cria dela ela é mãe da polonesa e agora mãe da paraguaia vamos ver se ela não esqueceu de ser mansa ó continua mansinha vou tirar o leite aqui só para ver se vai dar mas acho que o desenho arrumou tudo e aí e aí e aí e aí e os quatro bem perfeitos na Deus para guarda para guarda O peito dela está muito inchado, mas a Paraguaia conseguiu pegar, porque ano passado a polonesia não deu conta, nasceu muito fraquinho, essa aqui ó, a bitelona filha do campeão, Paraguaia, Paraguaia, como de fato, Paraguaia mamou tudo, não tem nada de leite, e ela só para ver se ela estava mansa ainda, só sujou o fim do balde, o que está indo, não tem nada de leite, E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.